É mais de três horas que nós tá aqui nessa discussão, eu tô com a garganta seca, não sai o café, não sai nada, não tem um cafezinho aí? Cala a boca! Vamos, pela última vez, você roubou ou não roubou? Vamos, fale! E se eu não falar? Bem, se você não falar, meu amigo, aí vai ser outra história, sabe? É... A coisa tá cada vez mais preta pro meu lado, se eu falar, me estrepo, se eu não falar, me estrepo, então... O negócio é falar, né? Roubei! O pacote, onde está o pacote? Me fale, onde está o pacote? Aí eu vou saber, o negócio de pacote não é comigo, não, não tem nada que ver com o pacote. A muamba, onde está a muamba? Onde está? Eu não sei nem o que é muamba, quanto mais esconder essa coisa da... como é, da muamba, muamba, não sei o que é isso. O fruto do roubo, onde está? O fruto! Nem sei se já deu fruta, eu não sei. Deixa de brincadeira, rapaz. Onde você deixou o fruto do roubo? Vamos! E você acha que eu vou contar pra você? Aí que, ói. Eu não. Pão duro, diz o que você é, nós está aqui há três anos, não saiu uma cerveja, não saiu um armoso, não saiu nada. Eu vou contar pro delegado, você não conta que você vai lá e pega você. Eu quero sair daqui. Tá bom. Fala, delegado, você conta, não conta? O delegado é o ponto. Pois, vamos ao delegado. Vamos lá. Vamos, tá louco? Vai daqui. Vamos lá. Doutor, por favor. Doutor, o preso está aqui. Pode entrar. Ele acaba de confessar o roubo, mas diz que o fruto do delito ele só confessa ao senhor. Senhoras e senhores, no furo de reportagem do nosso departamento de jornalismo estamos apresentando em primeira mão o ladrão que roubou uma fortuna incalculável de Dona Mercedes, conhecida benemérita de nossa cidade. E estamos presentes na sala do doutor delegado que resolveu este tão misterioso caso. O senhor viu, doutor? Ele fala, parece aqueles homens que falam de futebol, né? Doutor, o senhor é corinthiano, doutor? Estamos aí, né? O senhor é corinthiano e deixa eu, corinthiano, também, passando pobre na mão desse miserável lá embaixo, doutor. O senhor é corinthiano mesmo? É, estou acostumado a sofrer um pouquinho, né? Doutor, o senhor viu como é que está o painh, doutor? É, rapaz. E o socrátion, doutor? Oh, tá aqui, 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 tá aqui. Esse ano nós vamos. Vamos pra cabeça. Mas, respeita. Uá, o senhor não é mais corinthiano? É, eu. Estou compreendo o meu dever. Muito bem. Então, confessou, hein? Vamos. Diga logo onde está o fruto do roubo. Vamos, fale de uma vez, homem. Mas que fruta, doutor? Eu não sei que fruta vocês estão falando, o que é. Vocês também não falam, é laranja, é banana, o que é? Eu vou saber de fruta agora. Eu não roubei fruta nenhuma. Deixe de graça e tome cuidado com o que disse, hein? Então, como é que é? Roubou ou não roubou? Eu não roubei nada, doutor. Mas ele confessou, doutor. Então, o senhor confessa e na minha presença nega. Por que confessou a eles? Ah, vai com ele lá pra baixo pra ver se o senhor também não confessa. O senhor vai falar que matou o masculino, o índice, o Jesus e matou tudo. Isso acabou com o mundo. Vai lá com ele pra ver. Sim, senhor. Veja só que o senhor me aprontou na presença dos repórteres. E aí, olha aqui, seu delegado. Eu sou caipira, mas também não sou bobo. Aqui, vamos suponhando por acaso que eu roubei. Mas se eu roubasse, também eu não ia falar pro senhor. Não sou trouxa e que não sou bobo. Não roubei nada, doutor. Não quer falar, não é? Montanha, venha cá. Montanha. Montanha, leve o homem lá pra baixo e converse um pouco com ele. É uma boa. Até que enfim vou trabalhar um pouco. Muito cuidado, hein? Trata esse homem com muito carinho. Vamos. Vai começar tudo outra vez. E o cafezinho não sai? Vamos. Cafézinho. Cafézinho. Eu tô notando uma coisa, hein? O senhor já viu como é que a raça preta melhorou? Como é que é? É isso mesmo. Antigamente, preto era só escravo. Agora não. Aí já tem preto delegado. Mas eu não sou bobo. Não é, imagina se você não é. Como é que não é? Você é um grande delegado. Olha o tamanho do bicho aí. É? E não ficou só nisso, não. Olha aqui. A raça preta foi trabalhando, estudando, os fiaradas deles foram estudando. Agora aí, pogrediu, né? Pogrediu porque o senhor vê. Já tem preto professor, preto médico, preto advogado, tem preto pai de santo, preto engenheiro. Por falar em engenheiro, o senhor conhece. Meu avô contava pra mim a história de um engenheiro de cor que teve... Senta aí, porque a história é comprida. Senta aí. Um engenheiro de cor que teve num bairro, a tempo do imperador. E também nesse bairro, estava a princesa Isabel. Senhores, quero escolher seus pares para a próxima valsa. Senhor, quer dar-me a honra de dançar com minha esposa? A honra é toda minha, senhor. Gostaria que todos me acompanhassem nessa dança. Essa foi a história que o meu avô me contou. O que que é isso? Você tá chorando? Não precisa chorar. Agora, você vai lá e fala pro autodelegado que eu tô inocente. Vai falar ou não vai? Porque se não vai, nós vamos conversar lá no pau de arara já. Eu vou falar, sim. Eu tenho horror à injustiça. O senhor não pode ficar preso. Uma injustiça, doutor. Esse homem é um inocente. Um santo. Que não pode ficar preso. Ele é capaz... Calha a boca, Montanha. O que é que está acontecendo com você? Seu delegado, eu... Calha a boca você também. Escuta, Montanha. Eu não estou entendendo mais nada. Você foi dar um aperto nesse sujeito e agora volta chorando? Falei com ele, doutor. Ele é inocente até a quinta geração. Estébio. É de manhã vou trabalhar.